Oi, gente! Vim falar sobre a aplicação do EB2-NIW nessa fase em que o Visa Bulletin está fechado. Com essa conversa toda ao redor do Visa Bulletin, muita gente pensa que não há possibilidade de se aplicar para um EB2-NIW. Há uma confusão sobre o ajuste de status e a petição imigrante. Para quem tem plano de aplicar para um EB2-NIW, o Visa Bulletin, nesse momento, impossibilita a aplicação de um ajuste de status concomitantemente. O que não quer dizer que você não deva já reservar o seu lugar na fila fazendo a aplicação da petição imigrante, que é o I-140. A gente fala reservar o lugar na fila porque é basicamente isso. Quando você protocola o seu I-140, você recebe uma data de prioridade. E é essa data que controla quando o seu processo vai ser analisado e finalizado. Então, se você está aí esperando o Visa Bulletin ficar corrente para aplicar o seu EB2-NIW, o conselho é que você não aguarde. Organize a sua documentação, aplique o seu I-140, garanta uma data de prioridade. Quanto antes, melhor. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.